A próxima intervenção da noite será concretizada do projeto de candidato de volta de Esquerda, por escrito Braga. Tudo bem. Boa noite. Que bom. Que bom que é o sentir o calor desta sala. Nesta campanha que já vai a meio, mas ainda falta tanto para andar. Uma campanha que já passou por tantos locais. Das terras do Basto, a Esposende, de Vieira do Minho, a Vizela, do Val do Ave ao Jerez. Tanto Minho, tanto Verde, tanta gente, tanta esperança, tanta luta. Hoje mesmo, aqui em Guimarães, com a Sónia, estivemos com os trabalhadores da Antrol Alfa. A Antrol Alfa é uma multinacional metalúrgica. E estes trabalhadores estão a fazer uma greve por melhores salários. E hoje conhecemos a história do Jorge. O Jorge tem 50 anos. Trabalha há 23 anos naquela fábrica. Recebe 875 euros. E exatamente naquela fábrica, aquilo que ele chama um CEO, presidente do Conselho de Administração, que está lá há muito menos tempo, recebe 25 vezes mais do que o Jorge. Esta fábrica gerou 8 milhões de euros de lucro em 2023. Mas os aumentos que propôs aos trabalhadores variam entre os 20 e os 30 euros. Não cobre um terço da inflação do ano passado. Perguntei ao Jorge porque é que eles não conseguem aumentos dignos, pelo menos aqueles que têm um contrato efetivo, que estão na empresa há décadas. E ele respondeu-me, porque o contrato coletivo de trabalho caducou. A empresa faz aquilo que bem entende. Voltei a perguntar ao Jorge, mas então porque é que a fábrica está a funcionar? Hoje é dia de greve, vocês estão todos cá fora e a fábrica continua a funcionar e a produzir. E ele respondeu-me, por causa dos contratados. Gente com contratos temporários, que a empresa despede no fim do contrato, espera 5 dias e volta a contratar, com o contrato a ter certo. São trabalhadores com medo, com medo do desemprego, que não fazem greve, e muitos deles, pasmem-se, são imigrantes. É este o poder que foi dado às empresas, com a degradação da legislação laboral. Poder total e absoluto para decidir os salários. 8 milhões de euros de lucro e o salário não sobe. Não sobe. A direita vem dizer, esta campanha, que a solução para os salários é baixar os impostos às empresas. Reparem, 8 milhões de euros de lucros, salários comprimidos e ainda recebem uma borla fiscal. Se com 8 milhões de euros de lucro, esta empresa não aumenta salários, porque carga d'água é que vai aumentar salários quando receber a borla fiscal. Será a mão invisível? Será magia negra? Não. Se querem subir salários, devolvam aos trabalhadores o poder de negociação que lhes foi roubado. Roubado. Acabem com a caducidade da contratação coletiva, limitem os contratos temporários, anulem o alargamento do período experimental para os jovens, devolvam-lhes as férias e instituam a semana das 35 horas para todos os trabalhadores. Porque nós sabemos uma coisa, mais direitos é mais salário. Mais direitos é mais salário. A semana passada esta campanha também esteve no Hospital de Braga. Reunimos primeiro com a Comissão de Trabalhadores do Hospital de Braga. E depois com a administração no dia seguinte. Ficámos a saber algumas coisas. Primeiro, o Hospital de Braga, depois do fim da gestão privada, da PPP, começou a produzir mais. Mais 38% de consultas, mais 38% de cirurgias. Ficámos a saber ainda mais. Quando reunimos com a Comissão de Trabalhadores, ficámos a saber que os profissionais estão com medo do regresso da PPP. E disséramos, não a querem porque a têm em má memória. Tempos de medo em que viam a gestão privada fazer procedimentos naquele hospital e cobrar o dobro ao Estado, ou então não fazer o procedimento e cobrar na mesma ao Estado. Mas eles não podiam falar, porque os seus contratos eram precários e eles tinham medo e as ameaças eram constantes. O Hospital de Braga está melhor desde o fim da PPP. Dizem-nos os trabalhadores, dizem-nos os números e dizem-nos os utentes também. Avaliaram o ano passado o Hospital de Braga em 8,5 em 10. Isto é a média. A média das avaliações dos utentes do Hospital de Braga. Por isso o Hospital de Braga está melhor. E é por isso que nós fazemos uma exigência à direita. Deixem o Hospital de Braga em paz. Deixem o Hospital de Braga em paz. Deixem o Hospital de Braga em paz. Retirem as vossas unhas privatizadoras de uma instituição que está agora a recompor-se depois de ter passado por uma pandemia e depois de anos de gestão privada. Que significava medo, multas, vigarice. Mas a direita é isto, nós sabemos. A direita é um disco riscado. Para todos os problemas só tem duas soluções. Privatiza-se, baixa-se os impostos. O salário não sobe, baixam-se os impostos. O SNS tem problemas, privatiza-se. Faltam professores na escola, cheque ensino. Não há dinheiro para a prestação da casa, bora lá fiscal à banca. Só que este disco riscado está em crise. Está mesmo em crise. A direita está em crise consigo própria. A alta finança e as elites económicas encontraram na extrema direita um instrumento mais eficaz para os defender. Dos melos a Champalimau, passando por ex-administradores do BES, até aos investidores no negócio do Vale do Lobo, no Algarve, todos financiam o Chega. Sabem bem que a bufonaria, a mentira e o ódio são a distração que precisam para continuarem escondidos numa offshore. Ou numa empresa, que está dentro de uma empresa, que está dentro de uma empresa. Ou então, atrás de um CEO, de uma sucursal, de uma multinacional. E vejam o quanto fácil é ser André Ventura. Basta escolher os mais vulneráveis entre os vulneráveis. O diferente entre os iguais. Atacar a imigrante, o cigano, a mulher, o gay, a transexual, enquanto mantêm estes amigos do casino à solta e incógnitos. E que difícil é a tarefa que esta esquerda tem pela frente. Significa ter a coragem de combater sem tréguas a mentira, o ultraliberalismo, o racismo e a xenofobia da extrema direita. Sem se esquecer de denunciar e combater as raízes da sua ascensão. E essas raízes são as políticas do centro. As políticas neoliberais que nos roubam a todos a esperança de uma vida boa. as políticas covardes e submissas à finança e ao Diretório Europeu que levam o Estado a gastar mais de 20 mil milhões de euros a salvar um banco enquanto o salário não sobe. Que degradam o Serviço Nacional de Saúde enquanto se multiplicam hospitais privados. Que esvaziam as escolas de professores enquanto dão cheques de ensino aos colégios privados. Que nos levam a andar de trabalho precário em trabalho precário enquanto os CEOs das grandes empresas ganham mais num ano aquilo que nós temos de soar uma vida inteira para conseguir. Que nos fazem pagar uma das eletricidades mais caras da Europa enquanto o Estado chinês lucra milhões com um monopólio que nos pertence a nós. Que sejamos expulsos das nossas cidades enquanto se vendem apartamentos em troca de um visto-go. Que nos dizem que a economia está boa. Está de boa saúde a economia. Ao mesmo tempo que sobe a prestação da nossa casa. Que sobram 4 mil milhões de euros das contas do Estado mas que esse dinheiro não é nosso não nos pertence é dos bancos que detêm a nossa dívida. Que a culpa disto tudo é nossa. Porque vivemos acima das nossas possibilidades. Porque não fomos suficientemente empreendedores. Porque temos direitos a mais. A tarefa da esquerda é responder a isto tudo. Desconstruir isto tudo. Com alternativa com combate com segurança no emprego com Estado social com direitos mais direitos mais salários. e a estar lado a lado com toda esta gente que está farta está farta que lhes digam que o seu trabalho o deve ao patrão que a economia está acima deles e que a vida é um favor que alguém importante lhes faz todos os dias. Só a esquerda é que pode combater a extrema direita. Porque só a esquerda sabe que ela existe porque há neoliberalismo. Porque a social democracia só a esquerda combate a extrema direita porque a social democracia se suicidou e porque a democracia recrista desistiu porque o centro já não é o centro e trocou a política pelo deslombramento das web summits dos bros dos boys dos unicórnios. O espaço da esquerda é este é combater o mais agressivo processo de atomização individual na história com igualdade. A obrigação da igualdade é o socialismo. Fazer vencer políticas de solidariedade é o socialismo. Forçar solidariedade e igualdade em todas as medidas que nós fazemos aprovar e em todas as lutas que nós construímos é o socialismo. E o socialismo somos nós. Nós não nos enganamos e não nos escondemos atrás de um nome. Somos socialismo, somos bloco de esquerda, e não vamos desistir de o ser nunca, em momento nenhum. Camaradas, queria acabar, queria primeiro fazer-vos um convite. no dia 28 de fevereiro o Bloco faz 25 anos. Estamos no ano em que Abril faz 50 anos e portanto nós vamos fazer um grande jantar de comemoração do Bloco de Esquerda em Famalicão. Dia 28 de fevereiro marquem nas agendas. E eu queria terminar, queria fechar aliás este discurso com um agradecimento. Queria agradecer a todos os imigrantes que nos têm acompanhado neste distrito e nesta campanha. que saem à rua aqui em Braga, em Guimarães, pelo direito à habitação, pela libertação da Palestina, ou que escolheram sentar-se com o Bloco numa roda na Avenida Central de Braga a um domingo à tarde. Obrigado. E que orgulho é ver este distrito cheio de imigrantes. Que orgulho é fazer uma campanha ao vosso lado. Que orgulho trabalhar com estes imigrantes. Vamos dizer a estes imigrantes isto. Vamos repetir sempre isto e de uma forma bem clara. Quem cá trabalha, quem cá cria os seus filhos, quem cá paga as suas contribuições, tem que ter o direito de escolher quem os representa. E por isso defendemos o direito de voto dos imigrantes. No Bloco, desde o início do Bloco até aos dias dois. direito de voto para todos os imigrantes. Viva o Bloco de Esquerda, camaradas!